Música Tem uma equipe do Amazonas, cobrou, subiu de cabeça, afastando o Wembley pela equipe do Porto Velho, na bola entrando, é gol! Gol! Gol do Amazonas! Esse aqui é o futebol, aqui o Rafael Trabalho, agora ele já é goloso! Gol! Olha o chute! Gol! Uma grande vantagem do time do Amazonas, alcanizado o Rafael! Gol! Bruno, vai fazer o cruzamento, tá o Luqueta de cabeça, não consegue, vem o chute e a bola entra! Gol! Estou aqui esse medo, linda jogada, passou por todo mundo, vai pintar um gol lá, sai o chute! Gol! 3 contra 3, no fundo, cruzamento, na grande área, socorro! Seneguete, vem na batida, Rafael Tavares, bateu! Andando ali na pequena área, ele cobrou direto, a bola vai passando! E é gol! Gol ali direto, o Bumbum vai lá, bateu e entrou! Fez 2x1 e o Evandro Gigante empatou. Olha ali o Amazonas, pode pintar o gol, ele vai fazer, bateu forte! E fez o gol! Gol! Soco, a bola ficou ali com o Diogo Dola, ele tentou o passe para o Juan, vai subir de cabeça, ele tira, Guilherme! Ainda está viva a bola ali no meio da área, pegou, pode pintar o gol! Gol! Na canhota, ele vai na bola, o Miliano, pode ser o segundo gol do Amazonas, bateu direto, a bola de meio, vai gol! Gol! Robertinho, de novo o Rafael Tavares, faz o cruzamento, ela vai passando por todo mundo! Gol! Gol! Rafael Tavares, fica com ela, um bom passe, dentro da grande área, tem a chance para fazer! Gol! A bola de meio, passa para o Eder, tem a chance para fazer o gol! 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 Vai na canhota, quem dá o gol, bateu forte, fez o gol! 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 O Diogo! A bola do primeiro Valdezio, para o Valdezio! Para o Valdezio! A bola ali protegeu muito bem, ganhou, olha lá o Amazonas, pode pintar o gol, ele vai fazer o gol! Olha o Inter, não puxou, vai fazer, vai fazer, vai fazer, e fez o gol! Tem o tempo para comemorar os primeiros três pontos, Valdezio, olha o gol! Gol! Olha aí a sobra! Cruzamento, ele tocou para trás ali, olha ali o Rafael bateu forte, a bola defendeu, o goleiro, a bola bate na trave! Lá vai o Henrique Ávila, fez o cruzamento buscando, o Rafael Tavares dominou ali, pode pintar o gol, chutou, defendeu o goleiro, voltou ali, Vitinho vai fazer o gol, a bola bate e sai! Em escanteio! O Amazonas recuperou a bola ali com o Rafael Tavares, fez o lançamento buscando ali o ataque, vai ali, brigar, o Ítalo pode fazer o gol! A bola ali tentou passar, a bola recuperada pelo Amazonas, a bola ali na frente pode pintar o gol, tem condições, o Ítalo bateu, a bola vai para... Para frente buscando ali o Rafael Tavares, o dobro do Rafael Tavares passou ali o Henrique Ávila, lá vai o Rafael, ele tocou ali na frente buscando, pode pintar o gol de cabeça, defende de forma! O do Porto Velho, mas reagiu ali o chute de fora da área, defendeu o goleiro! Bola na frente! Ligação no ataque, tentativa feita na direção do Miriano, ele encontra o Dija Baiano, e essa bola Dija, acabou não ficando com ela! Rafael, tenta a ligação alta, posição é legal, a príncipe partida pro gol, o Paulo Henrique! Colocou a prova certa, já fez duas alterações aí na parada, para a reidratação, a bola com o Luizinho, o Luizinho vem jogar desse outro lado aqui, no lado... Afele, que é velho, que 차�ante vai entrar aqui, no tipo de ser, noUNG mark, no tipo de ser, no tipo de ser, na bem... Olha o toque ali, Rafael, tem passe ali na frente, olha ali, o toque do Adreno. Rafael, bola, bola, para o Pedro. Vamos lá, vamos lá.